Aulas pela internet de graça para ensinar crianças, adolescentes e até mesmo os adultos sobre como prevenir a dengue. O projeto com 10 vídeos sobre o tema foi lançado esta semana. Não deixar água parada no quintal e manter a caixa d'água sempre fechada. Essas são algumas das lições que os estudantes dessa escola pública em Brasília já aprenderam. A escola começou uma campanha de conscientização com os alunos para evitar a dengue. As crianças fizeram até uma peça sobre como prevenir o mosquito. O que você aprendeu com essa campanha contra a dengue? Eu aprendi a não deixar lixo espalhado pelo chão, pneu, garrafa, tampinha, latinha pelo chão. Este já é o segundo ano que a escola faz o trabalho educativo com os alunos. Na escola nós lavamos as canaletas, levantamos, colocamos os alunos para ajudar na limpeza, né? Para que haja uma conscientização aqui dentro e fora de casa também, para que eles possam levar para casa o que eles aprenderam aqui na escola. E agora os professores vão poder contar com mais um reforço educativo para usar em sala de aula. O Instituto Oswaldo Cruz lançou esta semana um projeto sobre a dengue. São videoaulas que já estão disponíveis na internet. Ao todo, são dez módulos sobre vários temas, como a história do mosquito transmissor, suas características e formas de prevenção. Um dos objetivos do projeto é ajudar na prevenção à dengue dentro das escolas. Os professores podem usar o material educativo para ensinar as crianças como se proteger do mosquito. A iniciativa está sendo divulgada pelas secretarias estaduais de educação. Todo material é bem-vindo e a gente passa, todo ano nós fazemos nessa época do ano, esse trabalho de conscientização. E com esse material vai enriquecer bem mais as nossas aulas aqui. As escolas são o principal foco do projeto, mas qualquer cidadão pode acessar as videoaulas e aprender um pouco mais sobre o mosquito da dengue. O objetivo é deixar a população bem informada e reduzir as estatísticas da doença no Brasil. Para assistir as videoaulas, você pode acessar o site da Fundação Oswaldo Cruz.